Fala aí galera, tudo certo? Bom, hoje eu vim trazer uma notícia muito boa pra quem joga Fortnite Salve o Mundo Que a Epic anunciou que quem completar um desafio que eles lançaram Vai tá recebendo um presente de graça na sua casa E é o seguinte Pra quem sabe, no meio do ano foi lançado uma história, o Ato 1, do mapa Kenny Valley Já no final da temporada 6, lançaram o Ato 2, né, que seria o meio E no início da temporada 7, agora, já lançaram o Ato 3 Foi tudo muito rápido esse Ato 2 e 3 que eles lançaram E eles publicaram uma notícia no site deles, que é o seguinte O Rei da Tempestade chegou ao Salve o Mundo Aí tem aqui esse boss aqui, boladão, né, que seria o Rei da Tempestade Eles falam um pouco aqui sobre o Ato 3 e tudo mais Eles falam algumas recompensas que você vai ganhar ao derrotar o Rei da Tempestade O que que é? Ao derrotar o Rei da Tempestade pela primeira vez, você receberá Anthony, o último membro de Steel Wool Né, um plano lendário de arma, um re-beneficiador e um beneficiador épico Você também receberá uma recompensa de alerta de missão de mini-chefe uma vez por dia Ao derrotar o Rei da Tempestade ou ajudar amigos nessa empreitada A cada combate bem sucedido contra ele, você receberá experiência de sobrevivente, herói ou plano E você também receberá 4 ou 5 baús contendo uma mistura de planos, materiais e tudo mais E eles colocaram aqui E esta não vai ser a nossa última incursão ao Covil do Rei da Tempestade Fique de olho para mais informações sobre aparições futuras dele, tanto em áreas anteriores como posteriores Eles colocaram aqui embaixo um anúncio especial Todos que derrotarem o Rei da Tempestade até as 2 horas e 59 minutos do dia 2 de janeiro de 2019 Pelo horário de Brasília Ganharão uma insígnia especial do Rei da Tempestade Que mandaremos de graça Bom, ao derrotar o Rei da Tempestade, você receberá uma notificação avisando para checar seu e-mail E visualizar o código especial Siga as instruções no e-mail e espere a chegada da sua insígnia A imagem que eu tenho é essa daqui de um gringo Falando parabéns, você derrotou o Rei da Tempestade Fique de olho nos próximos dias no seu e-mail Para você receber O que você vai receber sobre o Sobre como ganhar fisicamente o Rei da Tempestade E aqui tá Algumas informações importantes Você deve ter sua conta da Epic Games vinculada ao endereço de e-mail válido Você deve ter a autenticação de dois fatores habilitada na sua conta Epic Games Você deve ter desbloqueado a missão Insígnia do Rei da Tempestade O e-mail pode demorar alguns dias para chegar E se você já estiver derrotado, fique tranquilo porque você vai receber do mesmo jeito Bom galera, a gente ainda não sabe o que é essa Insígnia Se é uma medalha, se é um broche, se é um chaveiro A gente não sabe Vai ter esse formato, óbvio, do Rei da Tempestade E a gente sabe que ele tem um custo para a Epic de 9 dólares Então é algo, eu acho que não muito grande, né Vai ser algo pequeno assim, não tão complexo Algo bem simples Mas, de graça, tá valendo, né galera Eu acho que isso daí é uma ação muito inovadora da Epic É difícil você ver os jogos fazerem isso Então, ruxa lá, Kenny Vale Corre atrás para tentar pegar a Insígnia de Graça Porque vale a pena, é algo diferente, é algo único Então, eu espero ter ajudado vocês Se você gostou, deixa um like aí Compartilha o vídeo com seus amigos Para eles também ficarem por dentro do que está acontecendo E se inscreve no canal, galera Até a próxima, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho